Livre para todos os públicos. Bom dia, bom dia crianças, bom dia meus alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Eu sou a professora Sônia e a gente está aqui com o projeto Escola em Minha Casa, projeto de vida. E hoje em Geografia nós vamos estar finalizando aquele assunto sobre paisagens, tá bom? E hoje nós vamos estar vendo alguns tipos de visão. Nós vamos aprender dois nomes novos e é muito importante a gente estar aprendendo nomes novos, ok? Então a gente vai aqui para o quadro para a gente ser um pouquinho mais didático hoje. Os tipos de visão e as duas palavras novas que eu falei que nós iríamos aprender hoje é sobre visão oblica e visão vertical. Tia Sônia, mas o que vem ser essa visão oblica e essa visão vertical? A gente já vai aprender tudinho, tá bom crianças? E além de aprender sobre esses dois tipos de visão hoje, nós vamos saber também o que é planta. Será se essa planta eu estou falando da árvore? Será? Não sei, a gente vai descobrir. E também vamos aprender como se ler uma planta. Deixa eu logo ir adiantando que nós não estamos falando de planta, daquela planta que tem lá no nosso quintal. Nós estamos falando de uma forma de representação. Uma forma de representação de um lugar a gente chama também de planta, tá bom? Então vamos lá. Para mais para isso, a tia Sônia trouxe algumas imagens para nos ajudar a entender melhor esse tipo de visão e também o que é essa planta que nós estamos falando, ok? Vamos lá. Estudar e entender o que é uma planta e como a gente realiza a leitura dessa planta. Primeiro eu vou pedir para vocês observarem a imagem desse garotinho, tá bom? A gente percebe ele em uma posição que ele está olhando para essa casa, não é? Então vamos observar o foco que foi destacado da visão desse garotinho, tá? A gente percebe que ele nem está tão próximo da casa e nem está tão distante e ele está com um olhar numa diagonal, tá bom? Então esse tipo de olhar relacionado a um determinado objeto é que ele leva esse nome de visão oblica, tá bom? Então é esse posicionamento da pessoa em relação ao objeto. Não quer dizer que seja necessariamente só uma casa, tá bom? É esse olhar que você pode direcionar da posição que você está em relação a um determinado objeto. Então nós vamos passar mais um pouquinho para a gente ver logo mais um pouquinho sobre a visão vertical e aí a gente volta para estudar sobre plantas, ok? Como a tia Sônia falou no vídeo, na imagem anterior, nós vamos continuar observando a posição do garotinho em relação à casa que é o nosso objeto hoje de observação. Então nesse ângulo, nós já estamos percebendo que o aluno, que esse garotinho está tendo uma visão vertical, ou seja, de cima, de cima para baixo, com o eixo mais reto. Então quando uma pessoa está olhando nessa direção, com esse eixo mais reto, eu quero que vocês prestem bem atenção no ângulo, no destaque que foi dado para a visão do aluno, do garotinho, tá bom? Então esse tipo de observação de cima para baixo, nós vamos dar o nome de ponto de vista visão vertical, tá bom? Visão vertical. O próprio nome já ajuda um pouquinho a se explicar, não é? Vertical é a posição que a tia Sônia se encontra. Só fazendo aqui, imitando o garotinho, ele fez isso para observar esse objeto com essa visão, tá bom? Então retomando, a tia Sônia vai voltar aqui um pouquinho, só um pouquinho. Aqui a gente tem a visão oblica, é onde ele está um pouquinho na diagonal, e aqui ele está na visão vertical. Por que que isso é importante, tia Sônia? Porque esse tipo de observação, que leva esses dois nomes novos que vocês aprenderam, oblica e vertical, vai nos ajudar a entender esta planta, que não é o pé de mangueira, que não é o pé de laranja, e sim a representação, uma foto, uma outra forma de mostrar um determinado lugar, tá bom? Então vou passar mais um pouquinho, mais um pouquinho, para a gente continuar observando. Peguem seu caderno, peguem o lápis e vai anotando tudo, para lá na frente a gente fazer a nossa atividade, ok? Continuando, vamos lá. Aqui nós temos, ó, vamos observar o desenho, peço para vocês observarem bastante o desenho, os traços que tem nesse desenho, aqui a gente percebe linhas, a gente percebe pequenos quadradinhos, a gente vai perceber também, aqui mais no meio da imagem, o espaço que ele está na cor verde, tá bom? Então esse desenho, essa representação desse lugar, é que nós damos o nome de planta, tá certo? Então esse desenho, essa foto que representa uma praça, nós chamamos de planta. Então vamos aprender um pouquinho do conceito de planta, do que vem ser esta planta. Vamos ler aqui com a Tia Sônia? Vamos lá? Então vamos. Planta, o que é a planta? É a representação de um lugar em uma visão vertical, que é aquela visão quando eu olho de cima para baixo, e para eu entender esta planta, eu vou precisar da legenda, da legenda da planta. Para, vamos parar um pouquinho aqui nesse nome legenda, porque ele é muito importante, é muito importante para eu conseguir entender essa planta. Então, Tia Sônia, aonde eu encontro essa legenda? Meninos, queridos, sempre que a gente encontrar a planta de um determinado lugar, em algum espaço, ou do lado, ou embaixo, a gente vai encontrar essas informações menores, que a gente vai chamar de legenda, tá bom? Então, olhando aqui a nossa representação, a gente vai perceber, vamos começar por esses pequenos quadradinhos. Então, você vai observar aqui no nosso desenho, esses pequenos quadradinhos, que está representado no tom marrom, e você vai procurar, vai identificar ele aqui, ó. Ok? Quando você identificar, você vai observar logo aqui o nosso primeiro desenho, a gente vai ter a definição dele do lado. Então, nesse pequeno quadradinho, que está aqui cheio no nosso desenho, ele está representando as moradias, ou seja, as casas que existem nesse lugar, tá bom? Então, vamos continuar estudando. Tia Sônia, o que é mais que dá para a gente perceber nessa planta? A gente percebe as linhas paralelas, tá bom? As linhas paralelas, elas vêm ser o quê? As ruas, ela está representando as ruas desse lugar. O que mais que dá para a gente perceber? Os pontos em verdes, essas áreas, aqui destacadas em verde, na cor verde. Então, o que é que eu faço para eu descobrir o que é essa cor verde? Eu vou na legenda, porque você já disse, né, Tia Sônia? Que a legenda vai me ajudar a eu entender esta planta. Então, eu vou aqui, ó. Achei, achei aqui a cor verde. E do lado da cor verde, está o nome praça. Então, esse espaço verde, representado na minha planta, está me dizendo que é uma praça. Ok, meus amores? Então, só retomando. Planta, o que é que vem ser planta? É uma forma de representação de uma paisagem, de um lugar, da nossa casa. Não é? Eu posso brincar de fazer uma planta da nossa casa, que vai ser a nossa atividade lá do final. Tia Sônia vai explicar melhor como é que ela quer. Tá bom, meus queridos? E vamos continuar aprendendo, fechando esse assunto sobre o que vem ser a legenda, tá bom? Então, a legenda da planta informa os significados dos símbolos e das cores. Que você já sabia, né? Porque a gente estudou aqui. É só pra reforçar. Que na legenda, eu vou encontrar o significado do quê? Dos símbolos, que pode ser os desenhos, que pode ser os traços, e também das cores, que vai estar representando alguma coisa nesta planta. Então, esse era o nosso assunto pra gente estar hoje fechando o nosso assunto sobre paisagens, tá? A gente viu tipos de paisagens, o que a gente encontra em uma paisagem. E hoje, quando vocês pegarem o livro de vocês e encontrarem um desenho semelhante, você vai saber que o nome desse desenho é planta, e que existe algumas informações que lhe ajudam a entender que nós chamamos de legenda. Tá bom, meus queridos? Então, a gente fica por aqui, mas antes tem a nossa atividade. Como eu falei na aula anterior, o que eu quero que vocês façam? Que vocês vão realizando essas atividades, vão guardando, pra quando a gente voltar a presencial. E quando a gente voltar a presencial, você vai entregar todo esse material pra sua professora, e vai dizer, olha, foi a tia Sônia que pediu pra eu fazer, quando eu tava assistindo aula pela televisão. E qual é a nossa atividade? O desafio, você vai olhar pra algum espaço da sua casa. Pode ser o seu quarto, pode ser a sua sala, pode ser a casa toda, e você vai se desafiar a criar esta planta da sua casa. Você vai desenhar um símbolo pra sua cama, você vai desenhar um símbolo pra sua televisão, você vai desenhar um símbolo pra sua mesa, você pode colorir da cor que você achar mais legal, e não esqueça de criar o quê? De criar a legenda, pra que uma outra pessoa que olhe pra esse desenho, que vai ser a planta desse cômodo da sua casa, consiga identificar. Tá bom, meus queridos? Então, um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Olá, crianças! Voltando aqui, nesse bloco, nós vamos estudar um pouco de história, ok? Então, na nossa última aula, só retomando um pouquinho, nós conhecemos alguns tipos de moradias, e eu espero que vocês tenham aprendido bastante. E hoje, a Tia Sônia trouxe dois assuntos bem legais, tá bom? Nós vamos estar conhecendo um pouquinho sobre tipos de trabalho e tipos de lazer que são desenvolvidos no campo e na cidade, ok? Então, repetindo, vamos conhecer trabalhos e tipos de lazer que são desenvolvidos no campo e na cidade. Mas, antes disso, a Tia Sônia tem uma perguntinha pra deixar pra vocês, pra vocês pensarem um pouquinho, e lá no final da nossa aula, nós vamos estar respondendo essa perguntinha, tá bom? A pergunta é o seguinte, Será se o tipo de trabalho e de lazer que é desenvolvido no campo é o mesmo que a gente desenvolve na cidade? As crianças lá do campo, as crianças que moram nos sítios, nas fazendas, nas cidades menores do interior, tem o mesmo tipo de diversão das crianças que moram nas metrópoles, nas grandes cidades? Não sei. E o trabalho que o papai realiza lá no campo e na cidade são os mesmos? Não sei. Essa é a perguntinha que a Tia Sônia quer que vocês fiquem aí pensando e me ajude a responder lá no final, tá bom? Mas, como a Tia Sônia sempre faz, eu trago uma imagem, eu trago um desenho pra que a gente consiga entender melhor, tá bom? Então, vamos lá? Vamos ver o que foi que a Tia Sônia trouxe hoje pra gente estudar juntos, tá? Quem é que tá aí na sala com você hoje? Tá o papai, tá a mamãe? Você chamou a sua irmãzinha, o seu irmãozinho, pra assistir a aula com você? Trouxe? Então, vamos lá. Eu trouxe algumas imagens pra nos ajudar, não é? Pra que a gente aprenda melhor sobre o assunto de hoje. Vamos lá. Vamos observar essa imagem. O que que dá pra gente perceber que essas crianças estão fazendo? A gente tem criança descendo no parquinho, criança balançando aqui na árvore, no galho da árvore, tem criança pulando corda. Então, esse tipo de atividade que está sendo realizada pelas crianças, que também não é só realizada por criança, nós chamamos de lazer, tá bom? E o lazer, meninos, ele é um direito de todos. Ele é um direito fundamental, assim como a educação, a saúde e a alimentação. Como assim, Tia Sônia? Brincar é um direito meu? Sim, meu amor. Brincar é um direito. O lazer é um direito. Por quê? Porque pra gente ter uma vida saudável, o lazer, ele faz parte dessa vida saudável. Porque é no lazer que a pessoa relaxa, descansa a mente e se revigora para as atividades do dia a dia, tá bom? Então, o lazer é um direito fundamental, como a saúde, como a educação e também a alimentação. Vamos lá. Já aqui a gente percebe o quê? Vamos ler pra gente poder entender? O tempo de lazer e o tempo de trabalho. Dedica-se, ou nós, né? Dedicamos algumas horas do nosso dia ao trabalho e as outras à diversão e ao descanso. Ou seja, na sociedade, ela se organiza dessa forma, tá? Então, vamos fazer o seguinte pra gente entender melhor. Vamos pensar na vida de uma criança. Vamos pensar na sua vida, tá? Lá naquela fala do papai e da mãe. O papai e a mamãe deixa você brincar o dia todo, o dia inteiro, segunda, terça, quarta. Deixa. O papai ou a mamãe, eles passam segunda, terça, quarta em casa assim, sem se preocupar com mais nada. É assim? Não, não é assim. Por quê? Porque o nosso tempo, ele tem que ser organizado. Ele tem que ser dividido, né? Que sobra tempo pra trabalhar, pra diversão e também para o descanso. Como eu falei anterior, são... Essa divisão, ela vai trazer qualidade de vida pra gente, tá bom? Então, ele fica organizado assim, ó. Temos a nossa semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Geralmente, a gente se organiza assim, nesses cinco dias da semana, tanto o papai quanto a mamãe trabalha e vocês que são crianças e ainda não podem trabalhar, vocês estudam. E aí sobra o sábado e o domingo, que a gente chama de final de semana, que a gente usa pra essas atividades, pra esse lazer. Então, é dessa forma que a sociedade se organiza. E é muito importante que vocês já aprendam sobre essa divisão de tempo que vai estar trazendo mais qualidade de vida. O que é qualidade de vida, tia Sônia? É uma vida melhor, uma vida saudável pra você e pra sua família. Vamos ver o que que traz a próxima imagem pra gente estudar. Deixa eu ver. Festas, danças e músicas. Meninos, nós estamos falando de diversão, tá? E como nós estamos na aula de história, é muito importante a gente conhecer o histórico, o que vem, o que formou as nossas heranças culturais. Quando a gente está falando de lazer, tá bom? Então, muito das nossas festas, das nossas danças e das nossas músicas, elas são heranças culturais dos povos que chegaram aqui faz tempo, no ano de 1500, tá bom? Quando o Brasil foi descoberto. Então, quando esses povos vieram lá de outros países, como da África, de outros continentes, como da África, da Europa, eles trouxeram consigo esses costumes. por exemplo, quem foi aqui que já presenciou uma roda de capoeira, que é uma dança, não é? De repente, no seu bairro, tem aquela, tem aquele professor, aquela professora de capoeira que você gosta de ver, de participar. Então, é importante a gente saber de onde veio, de onde veio, quem foi que trouxe esses costumes para nós. Como eu estou falando de capoeira, ela é uma dança que é de origem africana, ou seja, veio do continente africano, trazida pelos escravos. O que vocês sabem, a gente vai estar falando depois, quem foram os escravos. Só para vocês aprenderem logo um pouquinho, os escravos foram pessoas trazidas da África que ajudaram na mão de obra, no começo da colonização do nosso país. Eles foram trazidos lá dos países dele para nos ajudar a colonizar o nosso país. Tá bom? E, como eu já disse, junto com eles, veio os seus costumes. E assim, a gente tem, por exemplo, uma brincadeira que é muito legal que a gente realiza no interior. Tomar banho de rio, pular dentro do rio. isso é um costume que nós herdamos dos povos indígenas. Tá bom? E assim vai, como a gente percebe aqui nessa imagem, tem uma menina, tem uma moça com uma roupa colorida, está ensaiando um passo de dança de uma dança portuguesa, que é o quê? É uma herança europeia, que veio com os portugueses. Então, o que eu quero que vocês aprendam nesse bloco? De onde vem que as nossas brincadeiras, que as nossas festas, que as nossas danças, elas não surgiram de uma hora para a outra, são heranças dos povos que formaram o povo brasileiro. Tá bom, meus amores? Vamos, mais um pouquinho, deixa eu ver o que tem aqui de novo para a gente aprender. Então, como eu falei anterior, nós iríamos conhecer hoje algumas atividades de trabalho e de lazer que são realizadas no campo. Então, aqui nessa imagem, a gente percebe uma festa que é desenvolvida no campo. Tá bom? As atividades que são desenvolvidas no campo, elas são bem diferentes das desenvolvidas na cidade, devido aos costumes. Aqui nessa imagem, está retratando uma festa de interior, uma festa, um baile. E uma coisa que eu quero que vocês aprendam hoje é que as pessoas dessas cidades menores do interior, elas dão muito valor para essas atividades de lazer que acontece, não acontece com tanta frequência, geralmente é uma vez por ano, às vezes é reuniões pontuais, onde eles dão muito valor, ou seja, compram as roupas novas para participar, convida todo mundo, vêm pessoas de cidades menores para estar prestigiando essa festa. Então, esses são tipos de lazer que acontece no campo. Tá bom? Vamos ver mais um pouquinho o que tem aqui para frente. E essa, Tia Sônia? Aqui, meus amores, está representando um tipo de lazer que são essenciais para as pessoas que vivem na cidade. Tá bom? Mas, vamos pensar um pouquinho, vamos ler o título para a gente poder compreender melhor a imagem. O título está dizendo o seguinte, trabalho e lazer nas cidades. Como eu já falei anterior, o tipo de trabalho realizado no campo, ele vem ser diferente dos trabalhos realizados na cidade? Sim ou não? Lembra da perguntinha que a Tia Sônia deixou? Sim, quem respondeu sim está correto. O tipo de trabalho e de lazer realizado no campo e na cidade são muito diferentes, tá bom? Por quê? Porque depende muito da região, o que que tem ali para, o que que o espaço lhe proporciona para você realizar tanto esse trabalho quanto esse lazer, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pontuar alguns tipos de trabalho que são realizados no campo e também pontuar alguns tipos de trabalhos que são realizados na cidade, tá bom? Vamos começar pelo campo? Então, vamos lá. No campo, quais são os tipos de trabalho que a gente realiza no campo? O cultivo de alimentos, criação de animais, o que mais? O que mais que dá para produzir no campo? Além dos alimentos e da criação de animais. Também existe uma atividade que é bastante realizada no campo que é o processamento de alguns produtos. Exemplo, da criação de animais sai o leite e lá mesmo no campo é produzido alguns derivados do leite, como a produção de queijo e a produção de alguns tipos de manteiga, tá bom? Então, isso é só alguns exemplos dos trabalhos realizados no campo. Agora a gente vai pontuar alguns trabalhos que são realizados na cidade. Por exemplo, Rosário é uma cidade. Então, quando a gente pensa no tipo de trabalho que tem aqui, o que a gente consegue lembrar? Aqui existe o que? Comércios, aquele comércio onde você vai com a mamãe comprar, comprar comida ou então as lojas que vendem elétrons domésticos. Então, esse é o tipo de comércio. O que mais? Qual é o outro tipo de trabalho realizado na cidade? A gente tem as indústrias. O que são as indústrias, Tia Sônia? É um espaço onde são produzidos, onde são produzidos este produto. Pode ter uma indústria do sabão, que a gente lava a nossa roupa, tem a indústria da própria roupa, tem a indústria de calçados. Então, esse tipo de trabalho, ele é muito encontrado na cidade. E tem outros, tem outros que são chamados de serviços, como são os bancos, onde a gente vai lá receber, fazer pagamentos, onde a gente faz negociações com dinheiro. Tá bom? Então, são só alguns exemplos que a Tia Sônia queria trazer para vocês. e, para fechar, a gente tem essa área de lazer verde, essa área arborizada que está sitiada, que está em uma cidade. Como assim, Tia Sônia? Eu moro na cidade, tem áreas de lazer, essa área verde, que é uma característica do campo? Sim, nas grandes cidades, até mesmo aqui em Rosário, a gente tem um parque, a gente geralmente encontra essas áreas que é um espaço para esse lazer. O que as pessoas podem fazer nesse espaço? As pessoas vão passear, as pessoas vão conversar, as pessoas vão fazer atividade física, andar de bicicleta, caminhada. Então, para a gente fechar esse assunto, é importante que a gente conheça esses espaços, tá bom? você enquanto aluno do primeiro, segundo e terceiro ano e quando você chegar ali na praça, no parque aqui da nossa cidade de Rosário, você consiga identificar como uma área de lazer. E aí, você pode dizer, o que eu vou fazer lá? Vou me divertir, vou conversar, vou encontrar meus amigos, ok, meus amores? Então, vamos lá, deixa eu ver se já terminou, terminou, Tia Sônia? Terminou, mas a gente ainda tem a nossa atividade, tá bom? Vamos lá, como nós estamos falando de lazer, de atividade prazerosa, olha o que a Tia Sônia deixou, para você juntar lá com a atividade de geografia do bloco passado, você vai desenhar, tá bom? Você vai desenhar a sua brincadeira favorita, desenhar, colorir, você pode colocar seu coleguinha, você pode colocar, pode ser na sua escola, pode ser na sua casa, então desenhar bem caprichado, dá aquele colorido bem bonito e coloca meu nome, tá bom? Coloca assim, Tia Sônia, pra deixar assim, fechadinho, tá bom, meus amores? Então vamos ficando por aqui, até a próxima aula, um beijo, fique com Deus! Tia Sônia Tia Sônia Tia Sônia Tia Sônia Legenda Adriana Zanotto